O homem é morto, afacadas pelo vizinho durante briga com a própria companheira. A vítima estava discutindo com a mulher e o vizinho chegou armado com uma faca para tentar separar o casal, mas acabou cometendo o crime. Quem traz os detalhes direto do litoral piauiense é o repórter Eudermunção, a voz do litoral piauiense na tela do balanço. Vamos ver. O tema 10 Uma briga entre um casal na cidade de Parnaíba terminou em morte. Antônio Edinaldo Rodrigues, conhecido por Gongo, tinha um relacionamento com uma mulher identificada por Valkyria. O relacionamento dos dois era bastante conturbado, marcado por discussões e agressões. E foi durante uma das brigas do casal que a história dos dois tomou um outro destino. O Gongo iniciou uma briga com Valkyria no meio da rua. Durante a briga surgiu Lindenberg, conhecido por Neném, tentando intervir a briga do casal. Gongo se virou contra Neném e acabou morrendo. De acordo com os familiares, essa mulher já vem, toda vez que eles se encontram, eles vão ao estapo ou dois. E eles entraram nessa via de fato, onde o indivíduo que faleceu passou a dar soco nela. Eles entraram em via de fato, o papai não aceitou aquele intervista e partiu para cima dele, onde o outro. Então seria o nosso facado, o indivíduo que veio à obra. De acordo com as informações que foram repassadas por populares, Neném estava sentado neste banco que fica bem ao lado desta igreja. O que chama a atenção é que no momento da briga, estava tendo missa aqui na igreja. E Neném estava sentado neste banco com alguns amigos, bebendo. Ele que mora nesta casa aqui, bem ao lado. No momento em que ele ouviu a discussão entre o casal, que surgiu vindo desta rua. Neném, por já conhecer o casal, tentou intervir, pedindo para que os dois parassem daquela briga. Valkíria se voltou contra Neném. E foi aí que o gongo também veio para cima. Neném estava armado com uma faca e começou ali uma briga entre os dois. Neném acabou desferindo alguns golpes de faca em gongo. Gongo caiu exatamente neste local. Aqui ainda há marcas de sangue, local onde o corpo acabou caindo aqui bem próximo à casa de Neném. Gongo e Neném eram vizinhos. Os dois se conheciam há bastante tempo. Neném, após matar o gongo, fugiu. A polícia fez rondas, mas não conseguiram localizá-lo. Durante a madrugada do dia do crime, a casa da família de Neném foi apedrejada. Os vizinhos ouviram também, durante a madrugada, um disparo de uma arma de fogo. O cidadão tentou intervir no momento em que a mulher estaria, portanto, discutindo com o companheiro. Inclusive, este homem, que você de casa acompanha nas imagens, era amigo daquele que acabou sendo, nessa situação, o seu algóis. A situação acabou evoluindo aí e o homem acabou sendo assassinado. O que é o senhor? Obrigado.